Aleluia! 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 A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas Aleluia! Aleluia! Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas Aleluia! Aleluia! Ele é a rocha da minha salvação Com ele não há mais condenação Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas Aleluia! 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 O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus É o amor que só tem quem já conhece a Jesus É o amor que só tem quem já conhece a Jesus